E para comemorar os 67 anos da emancipação política de Cabedelo, hoje vai ser realizado o show com duas grandes atrações, Jonas Esticado e Xande Avião. Sabrina Barbosa tem mais detalhes da programação. Oi Sabrina, do meio da rua e tudo, né Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Hoje a cidade de Cabedelo, neste dia 12 de dezembro, comemora 67 anos de emancipação política e tem festa. O palco aqui na Praça Getúlio Vargas já está montado, toda essa estrutura que vocês estão vendo, porque logo mais tem a apresentação de Jonas Esticado e também o show de Xande Avião, que é um dos shows mais esperados para a noite de hoje, a partir das 8 horas da noite. O município foi fundado em 1580, então pertencente ao município de João Pessoa e Cabedelo, foi elevado à categoria de município numa data como essa, ou seja, em 12 de dezembro de 1956. Então 67 anos de emancipação política, é uma data muito importante. E para celebrar, terá sim esses shows aqui. A praça já está com toda a sua estrutura montada, As barracas já estão sendo montadas também para logo mais à noite. As pessoas que vêm para vender os lanches vão estar bem localizados aqui. Inclusive o local vai ser fechado, tem toda uma parte de grado que vai ser montado para poder garantir que a festividade seja com total segurança. Também vai ter um esquema forte de segurança na entrada da cidade para garantir que não haja congestionamento para quem vem de cidades vizinhas prestigiar a emancipação política aqui de Cabedelo. E hoje também tem programação de ação social, além de programação da parte administrativa também. Vai ser realizado mais uma edição do casamento comunitário com 53 casais e também o projeto Cinderela, que vai realizar o sonho de 50 adolescentes com festas de debutantes. Além disso, também na parte administrativa está voltado com a entrega de um hospital que foi construído, mais outras obras que vão ser entregues logo mais a partir das 3 horas da tarde a essa programação de ação social e a parte administrativa com também obras sendo entregues à população pelo prefeito Vitoru. Também o prefeito mencionou logo mais que vai estar recebendo aqui, além dos artistas, outras participações políticas que devem prestigiar essa emancipação política aqui dos 67 anos do aniversário da cidade de Cabedelo, Bruno. Volto com vocês, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pela tua participação conosco por falar em Cabedelo. O governador João Azevedo apresentou o projeto e autorizou a licitação para a construção de uma ponte que ligará Cabedelo a Santa Rita e Lucena. A reportagem é de Washington, Luiz. O governador João Azevedo apresentou na manhã desta segunda-feira o projeto que interliga os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena. A solenidade contou com a presença ilustre. Na abertura, Jurandido Saks cantou o bolério de Ravel. Com investimento de mais de 500 milhões, a ponte é considerada uma obra importante e beneficiará o complexo rodoviário e a logística do porto de Cabedelo. Estamos aqui hoje em um momento histórico da Paraíba. porque desde menino que eu ouvia falar nessa ponte de Cabedelo, na ponte de Jacaré, na ponte de Lucena. E o governador João Azevedo, sensível, engenheiro rodoviário e sensível às necessidades de uma região metropolitana que hoje já tem mais de um milhão de habitantes e que passa por engarrafamentos diários, ele resolveu topar essa parada. Passa a parada porque realmente vai ser a maior obra da história da Paraíba. Uma obra que está orçada inicialmente em 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão. E que, entre outras coisas, tem o maior ponte que vai se fazer na Paraíba, na maior do Nordeste. Tem uma ponte com mais de dois quilômetros, ligando Lucena à costinha. E mais, dando nova vida àquela região da Guia, que é uma região muito conhecida e visitada pelo turismo religioso e pelo turismo, sim. E, fundamentalmente, tirando esse tráfico pesado, que hoje chega a Cabedelo e sai da Cabedelo, entendeu? Da BR-230 e ligando diretamente à BR-101. Ou seja, é uma obra fundamental, monumental e que marca não só a história da Paraíba, mas marca de forma definitiva a história de João Azevedo em tudo que a Paraíba está fazendo e vai fazer ainda de melhor. A construção representa importante intervenção na mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico, pois eliminará gargalos logísticos e fomentará o trem de turístico no litoral norte da Paraíba. A ponte do futuro. Esse é o objetivo que o governo do estado tem em dar maior comodidade, uma das maiores obras de mobilidade urbana do governo do estado. Os municípios de Cabedelo, Santa Rita e João Pessoa serão beneficiados de forma direta, mas também todas as pessoas que transitam em toda aquela área. A partir de agora, o desenvolvimento pode chegar de forma mais rápida e seguro com a ponte do futuro. Deputados federais e estaduais, além da senadora Daniela Ribeiro, estiveram presentes no evento. Daniela ressaltou a importância da obra, que não foi uma promessa de campanha, mas que o governador assuma um papel importante para o futuro do estado. A Paraíba, mais uma vez, através do governo João Azevedo, o governo do estado, demonstra a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de gestão e através de uma obra como essa, a Ponte do Futuro, interligando três cidades importantes, Cabedelo, Santa Rita e João Pessoa, ou perdão, Lucena, e trazendo nesse sentido, fazendo essa interligação, significa dizer, o que eu vejo muito nessa gestão de João é isso, é a integração regional dentro dos nossos municípios, entre os municípios. João Azevedo detalhou como a ponte será construída e os benefícios que irá trazer para a sociedade paraibana. Agora todo mundo sabe que vai poder pegar um carro, chegar ali perto de Intermares, atravessar a ponte, subir na ponte, passar por cima do viaduto lá, que vai ser construído na linha férrea, atravessar o rio, vai ter um ponto, um mirante, para que a gente possa continuar fazendo e tirando fotografias belas, do belo pôr do sol que tem ali. A gente passa naquela área, chega até a ilha do Stuart, depois da ilha do Stuart ainda tem um trecho de rio do outro lado, para você chegar no continente em Santa Rita, aonde você encontra a 011, e a partir daí você segue numa estrada nova, padrão de Enite, larga, até a BR-101, chegando mais ou menos aonde hoje é a entrada da estrada que vai para Lucena, a 025. Esse é o trecho 1. O segundo trecho é o trecho que liga da estrada que vai para Forte Velho em direção à Costinha, também composto por um trecho de estrada e logo depois uma ponte com mais 480 metros, que vai permitir que a gente chegue lá na Igreja da Guia e também chegue à Costinha e consequentemente chegue à Lucena. O vídeo do projeto foi mostrado às autoridades para enaltecer o trabalho que será realizado, não só pela equipe do DR, mas como também visando o futuro da Paraíba. Obrigado pela tua participação conosco agora, Washington Luiz. Olha, eu quero falar com você...